O JP JP O que que você acabou de falar? Cada anoitecer o que? Não falei nada Não fala agora Isso ai você ta querendo forçar agora Não to querendo forçar não Não tem graça Quero que você repete o que você falou Ah eu falei que cada anoitecer uma pintada diferente Não cheira mal NEMI NÃO NEMI NÃO É mas isso aqui é o que vai estar gravado Só porque eu to me produzindo aqui mano Me deixa pai de porra Que isso que eu vou se produzir na base de pintadas? Não Isso é bem macho Partiu galera antes da gente começar aqui o anoitecer Vamos dar uma olhada Nas builds A gente vai Eu no caso eu vou de bolha Com Elmodosson14 Para proteger os amigos A gente vai de patrulha noturna Com Antibareira Tá E a gente vai de divindade Para a gente poder ir adendo nos inimigos mais fortes Eu também to usando aqui uma build De Carga de luz Se vocês quiserem mais informações Adentre no discord Que lá tem várias dicas JP manda as dicas Das builds E vamos dar uma olhadinha nos amigos Que eles estão usando Olha só que coisa mais linda O Del Please don't do it O Del está usando a fardo de zanag Com o isgremista para colocar o fissurão E ele também não ta usando mod de Ele ta usando uma sobrecarga Nossa eu não tenho esse mod de sobrecarga x5 aqui Eu não sei o que ele faz Eu não tenho ele não Mas ele também ta com mod de carga de luz JP também esta com mod de carga de luz Vamos ver o que ele esta utilizando Fardo de zanag E ele vai de estar Vou com lente de focalização Vou Beleza ele também ta com mod de Os mods de carga de luz Então a gente vai lá fazer o anoitecer do traficante das drogas Quer dizer Das armas No grão mestre Nível 1815 Vambora Quer dar uma olhadinha ai nos modificadores? Ah vamos lá Coloca ai Puta que pariu É só modificador Eu trai de modificador Terra chamuscada Inimigos lançam granados com muito mais frequência Ou seja vai virar um granadeiro Campeão refreável Campeão barreira Interferência Adoro isso Modificador de grão mestre Competição desabilitada Blá tudo travado Número decisão alta Também recebeu Tem que ter correlação Putz Equipamento travado Extermínio Seu esquadrão foi derrotado Tem uma zona restrita Desarão travado Relemações limitadas Campeões multidão É aquela torcida Aglomeração de campeão Estratagema de zan Aumento dos danos solares E de ataque aéreo recebidos Quer saber? Esquece Tem um irrefriável ali Quer que refreia ele? Ah eu não consigo Quem mais? Alguém freia ele por favor? Vai divindade Divindade Nossa Sai sai Tira a cabeça da frente Tira o coco Tira o O bicho chegou a operar o escudo Ah, fora de forma, divindade. Por que, Sniper tem anti-barreira? Ah, é verdade. Nessa Season tem. Ó, cuidado que a gente tem que matar o... O debulha. Tem que matar? Tem que matar o debulha. Ou dar tiro de bazuca. Só não desviar ainda. Ó aí, ó aí, ó aí, ó aí. Foi pra fora. Quer dizer, foi pra vala. Foi pra fora. Meu Deus, mata, mata, mata... Mata o quê? Mata o quê? O bicho foi na minha frente. Ah, por que que você foi aí? Por que que vocês tão aí? Por que que você tá morto se a gente tá vivo? Porque o bicho literalmente pulou em cima de mim. Nossa, 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 nossa. Ih. Ó, não morri. Tomei esse daqui, não morri. Tem que viver ali, velho. Tá com medo, velho. É, tô com medo. Eu tenho medo. Comenta aí. É, ó, ele fez exatamente uma coisa. Ó, ó, o psionico. Tem que viver? Ó, Gideon. Gemeu. Levei um... Ó, minha barricadinha deixou os bichos cegos. Não, sai, 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 sai. É, granada. Ó, o atirador de balote. É, levei um stack. É, levei um stack. Nossa, do quê? Hehe. De mim. Tô gostando desse daqui congelando os bichos. Sim, fica easy. Dá pra... Dá pra ir na maciota. Ah, tá vindo mais bicho. Campeão. 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 Peraí, vocês não querem limpar os outros e deixar o campeão pra depois? Ah, deixa... É, deixa o campeão pra depois. Se o campeão não fosse puxar pra cima da gente, ele não vai roxar não. Vai, vai de verdade. Aí, ó. Quem vai ser o retardado? Não, aí agora a gente vai na maciota. Tá. Ó, pega o negócio. Isso. Deixa no chãozinho ali. É o que eu teria feito. Ninguém devia fazer uma coisa dessa. Cuidado com o bichano aí. Pô, tira a vida dele, eu tiro o escudo. E o psionista ali atrás. Boa. Tava indo pra vala a bola aqui. Ó, debulha. Nossa, tem... Mata a debulha. Mata a debulha. Nossa. Nossa, nossa, nossa. JP, tem o... Tem um colosso em cima da onde a gente tem que depositar o negócio. Não sei. Pega aí tu, filho. Pô. Sai, não quero ele não. Sai, não quero ele não. Pô. Ai, meu filho. Vou deixar ele aqui no meu berço, ó. Não, pode, pode depositar. Cadê meu filho? Ah. Achei que eu tinha perdido ele. Opa, primitivo. Vem aqui. Puxa o botão. Acordado que vem... Campeão, hein. Deixa ele. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá aí que eu tô funcionando ele. Boa. Ó, checa, sem munição. Nos outros assaltos normal... normal tem mais bicho do que aqui bom você tá mal acostumado agora você fez o último grão-mestre do do seprix lá que tem demais aquele lá é o melhor assalto de todos é louco sim aí gasta reis a toa aí nossa verdade bem que droppou pesada e agora não vai passar correndo mas vai não usa a finalização usa finalização especial desgraça você falava antes de eu matar o bicho eu falei eu falei eu falei o que que vocês estão falando a ruta fica perdido não como assim especial não entendi era um munição especial ó me segue em segue me segue me segue eu vou morrer tá e tem campeão aqui olá 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 tem tem um o xixi partiu bora eu troquei de pardal peguei um pardal mais lento e volta pra nada lá vai eu tenho um tanque ali tá sim a gente tem que matar e ele tá tirando aqui e aí o chuteiro dele aí que é brabo e aí 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 Vou começar a usar a baluarte desse tanque Não é das melhores ideias não Como não? Tirei o escudo do legionário Não para né O tanque já foi para a vala? Não, não foi Mata o incendiário Calma O incendiário é a menor dos problemas Vem para cá Mano, passou um tiro na minha cabeça Juro para vocês O que foi? Não, não, estou sem munição de primário Tive que puxar essa alavanca Calma que não é bom a gente ficar aqui não Aqui em cima, mau sinal Vou lá usar o super Tenho o... Nossa Tenho o... Vai Vai rápido A divindade vai Ah, tive que carregar Vai Deixa eu finalizar ele Aí, pega a munição Precisa refregar esses trouxas né Nossa, ele caiu Pega o de baixo Finalizar Vai munição aí Ele deu um flint em mim E não dropa a peca de pesada Vou colocar a bolha aqui Pelo menos minha granada acertou Vamos focar no tanque primeiro Ah, tem que frear Tem que frear, tem que frear Tem que frear Nossa Ó, tem que tá do lado de vocês aí Vai freando eles Pega esse aqui da direita Pega esse aqui da direita Não, aí que ele tem que ser freado Vai, já emenda no outro ali Fregou frear Calma, ele tá imune a freio Mano Errou Cuidado, cuidado Quer usar o super pra salvar nós? Que super? Você não tem o super? Dei status Usei pra... Gerar... Munição Boa Até dropou pesado pra mim Eu e o Del, a gente foi pulverizado pelo tiro do tanque E lá, tá vindo mais Joga em mais Cadê o procurado? Ah, tá ali Não é procurado Não é não? Joga... Joga... Divinity Eu adoro pão primitivo dele Eu tô sem pesada Eu tô sem pesada... Iiii Tô com três tiros de bazuca Chutou sem bazookas Só tô com a... Um fuzil de bazooka Tem um tiro de bazooka Aparece champion no boss final? Não Nosso objetivo é queimar ele... No elevador Exato Joga Divinity Se a gente ficar atirando de zanag Entire bem Aí você coloca o poço, o poço vai subindo ou ele fica lá embaixo? Isso Aí você coloca a bolha A bolha não vai subir junto Mas a gente fica com 15 segundos de buff de dano Tá bom Ó os escorpião Agora que tem um incendiário campeão aqui embaixo Ah, eu tomei um tiro É Opa, deve ter um jogador desse Cuidado, deu É, o bicho ele é feroz Um tiro ele mata E nem é do solar É um tiro de um tiro de qualquer coisa É um tiro de um tiro Ó, mata aqui o campeão aqui embaixo, ó Caraca, o bicho não tá atirando Nossa, eu não double click Se você cancela uma animação Não, mas eu double click Ó lá, finaliza Eu ia Obrigado Obrigado Ai Ui Ui, ui, ui Ah, morri Mano, o tiro veio em mim também Isso Vai, vai em mim que... Vai por trás, vai por trás, deu Vai por trás Não tinha morrido até agora Parabéns Pensei que eu ia fazer um... Promesse Fallis Consegue colocar a Fissurina em mim? Morreu onde? Atrás disso Sai, 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 sai Mas eu dou uma fraca com a falange Ajuda Vocês têm tiro de fardo? Tenho Tenho Sim Parou, parou, parou Nossa, tem um campeão aqui embaixo Ferre a granada Tomou o stack, tomou o stack, tirou a mão Quase vou eu Colocando Fissurinha em Nossa, o Colossus Bah, era muito brabo Coloca mais Mata, 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 mata Ó, tira... Tira a barreira dele Oh, caramba Foi mal, vacilo meu Botei aqui no marechão Bosta Bosta, 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 bosta Tá, vai, vamos de novo Eu tenho que... Eu tenho que finalizar ele, hein Você finaliza ele Tá, vai congelar Consigo Ah Foda Caiu pesada Pesada caiu tudo pra mim Caiu pesada pra mim também Precisa de munição Precisa de munição? Ah, mais um peca de pesado Tem dois tiros de fardo Então você precisa Ah, eu tô full, eu tô full, viu De diminish? Calma aí que não puxa a alavanca ainda não Tem que fazer aquele esquema Qual esquema? Me ensina, eu adoro esquemas Tem que subir Tem que subir os negocinhos ali Pra chamar o boss Pra gente ficar dando dano nele Ah, você vai subir? Pega o seu Eu tô subindo Olha as mutretas Olha as mutretas Os caras subindo na corrente da bicicleta Vai JP, eu confio Olha Olha Vai lá chamar o boss Alô, bracuzão Ih, o JP tá caindo em queda livre Morra, beleza Mas eu acho que foi Eu acho que foi Ele tá lá? Não sei Não vejo Não vejo Não, é que ele só aparece quando puxa a alavanca Eu vou subir lá Ó, pera Eu vou chegar aqui Puxa Aqui ele já aparece Eu vou subir Eu vou subir Vai, puxa Pode descer Não, eu quero lá ver ele agora Não, tem bicho pra matar aqui ainda Cês conseguem Olha lá Falei que vocês eram capazes E a mega E a bolha Quem vai botar? Coloca a bolha Coloca a bolha Aqui? É, é, é Rápido Com nós Não Aqui Essa senhora Rápido Nossa, o que você vem andando? Pelo Deus, essa beleza Vai, coloca a divindade Não consigo ver ele Ele vai dar um tiro Nossa, nossa, nossa Já reiniciei Já reiniciei Véi Que os caras aqui Não Falar Organização zero Ah, é engraçado que você colocou a bolha só pra você Você queria que eu colocasse pra vocês? Longe da gente É Tipo, a gente tinha que estar junto pra pegar o buff de dano Eu que toca a bolha Vocês que tem que me seguir Oh, caramba Oh, granada Oh, granada Oh, granada Ah, não Ela tá lá Vai Vai, destrói a bolhadeira Já destruí Mas ela me destrói Ai Ah, ela movimentou Ela movimentou Ah, eu gastei muito de farta Tem, tem, tem Munição solar aí? Obrigado Pega o centurião Pega o centurião Centurião Ó Lá vai Tem bolha Vai dar dano Não A gente tem que dar dano nele, né? Não, mas vai dar dano na hora que ele descer É, mata esses bichos Mata esses bichos primeiro Ixi, ele fugiu Ah, ele vinha passando de mim Tem outro Eu vi Ai Vai lá Você consegue Se gerar dois orbs Eu ponho a bolha Mas tem que ser dois orbs Gordo Gordo Ele tá vindo, time Sim Puta, tá vindo Fica aí não, fica aí não Fica aí não Tô doido É verdade, é verdade Ai, meu Deus do céu Vai, olha lá Não, destrói os escorpiões Ainda bem que ele é vesgo Igual eu Vai Uai Pra mim a vida dele tinha acabado Pera aí, time Que o negócio tá ficando feio Tem um monte de cachorro atrás de mim Eu tenho bolha Ah, se ela não vem com a gente Toma munição aí Isso, agora a gente não morre Sim Aí só falta a gente morrer De sombra Eu tô pisando no fogo Mais cachorro Tá deitando o soco Ó, ó o centurião aí Cadê? Acabou Todos os fogos Ah, ele vai estar aqui Ele levou uma Uh, ó, ó o escorpião Acho que eu levei isso aqui Não, foi na parede Eu não sei se ia vir ninguém ali da direita Mas beleza Vê isso aqui Ai, minha pera Ah, mais bicho Tem mais bicho? Sei lá, vou pegar a bolinha Quando pegar vai aparecer mais bicho Fica de olho lá no spawn deles Onde eu spawno deles? É lá, tem uma bolha Uma bolha Conheci o nome dessa bolha Ah, a bolha dos bacais É o que? É o bacal Ah, espanca, espanca, espanca O centurião lá, Adele Vamos matar ele na porrada Cês são malucos ou tudo? Ai Cadê a bolha? Ah, tô esperando você, né? Vai Vou com a bolha aí E aí, aguardando ali ela vai ressuscitar Aguardando ali ela vai ressuscitar Aí, ó, matamos sem Ai, quanta coisa Ah, eu peguei Eu peguei O que que você pegou? Peguei, eu peguei E caiu o pardal Caiu o pardal Caiu Peguei uma presa sombria, o adepto Aqui veio o lixo Ah, não Peguei Eu peguei com excesso de quebra abaladora O meu, o meu, o meu, adivinha o meu Por andar de fenêntica Debole Eu peguei o meu com Exceso e um por todos Não é ruim não É uma bosta Tchau 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 Tchau